O restaurante universitário tem uma importância muito grande na vida e no dia a dia dos estudantes da nossa universidade. Aqui na UFSM são servidas em média 4.500 refeições. Cada uma delas tem um custo de R$ 8,75 para a UFSM. Mas o que fazer com a comida que sobra? É diante deste impasse que a UFSM está lançando a campanha Agendamento Responsável. O RU também é seu. E eu recebo aqui no estúdio o pró-reitor de assuntos estudantis, Clayton Hillig, para a gente conversar então sobre essa nova campanha. Tudo bem, Clayton? Bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Nossa saudação aos telespectadores da TV Campos. Bom, Clayton, nós estamos nos preparando para o início letivo do segundo semestre. A universidade deve receber mais de mil novos alunos e também os alunos que retornam ao segundo semestre letivo de 2017. E estamos lançando então essa campanha Agendamento Responsável, o RU também é seu. Como é que surgiu a ideia dessa campanha e quais são as ações que vão ser desenvolvidas? Bom, o RU é parte fundamental da assistência estudantil e é essencial para a garantia de permanência e sucesso dos estudantes, principalmente aquele grupo que faz parte do perfil do benefício socioeconômico. E, além disso, o RU atende a toda a comunidade universitária, se não pela gratuidade a partir do benefício socioeconômico, subsídio de aproximadamente 60% para o conjunto dos estudantes da universidade. Nesse sentido, a gente está querendo chamar a atenção dos estudantes para a sua responsabilidade com relação à aplicação dos recursos, que são recursos públicos, oriundos do Programa Nacional de Assistência Estudantil, por uma aplicação mais consciente e responsável desses recursos, e também pela questão do desperdício de alimento, que é uma questão que nos preocupa muito sob o ponto de vista humanitário, uma vez que aquele alimento que já foi processado e que não foi consumido, ele, na maior parte das vezes, não pode ser reaproveitado nem a alimentação humana, nem a alimentação animal. A destinação é verdadeiramente o lixo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, quer dizer, num país onde a gente tem ainda situações de fome, numa situação mundial pior que a do nosso país, a gente tem essa preocupação humanitária, uma vez que a gente está desperdiçando alimento. Nesse sentido, então, a gente busca que com o agendamento a gente possa ter uma previsão mais exata do número de refeições que a gente tem que servir aos estudantes, uma vez que a nossa equipe de nutricionistas faz uma previsão baseada no histórico da alimentação, mas, obviamente, essa previsão nem sempre é exata. O que causa desperdício de recurso público, desperdício de alimento. Então, a nossa intenção com essa campanha é trazer aos estudantes a responsabilidade pelo recurso público e pelo desperdício de alimentos, uma vez que a gente, como instituição, como PRAE, como RU, não tem como estimar de forma exata, se não através do agendamento. Então, eu tenho levado muito a discussão, inclusive com os estudantes, de que se eu vou almoçar na casa da minha mãe, eu agendo a refeição. Eu dou uma ligada antes e digo, vem cá, mãe, tem almoço para mim aí. Nós iniciamos no ano passado com uma campanha, é sempre bom quando tem alguém te esperando, que era uma campanha de conscientização, digamos, mais leve, mais suave, e agora vamos partir para uma campanha mais direta. O RU também é seu. O RU é dos estudantes, ele serve aos estudantes. Então, a responsabilidade sobre o RU é também dos estudantes, e é isso que a gente quer conscientizar e levar até os estudantes essa responsabilidade através dessa campanha. É importante que os usuários do RU e também a comunidade em geral que ainda não foi até o RU, nós temos aí por dia cerca de 30 mil pessoas circulando pela universidade, entre alunos, professores, visitantes. Então, nós temos aí em média 5 mil refeições, 4.500 refeições. Tem muita gente que ainda não conhece o RU, né? E é super fácil de fazer esse agendamento, as informações estão disponíveis no site, você pode conferir o cardápio por toda semana, uma previsão aí dos 5 dias em que é servido esse cardápio durante a semana. Então, você já sabe se vai, de repente, o que você gosta mais, enfim, se vai poder ir. Então, são facilidades também à disposição da comunidade universitária. É importante também saber esses valores, esses valores que envolvem até para a questão também de transparência, para a questão também de compromisso social com a universidade, para evitar tanto desperdício de comida e de dinheiro também, né? E a gente sabe que é uma reivindicação dos alunos, por exemplo, Clayton, a questão da quarta alimentação, né? Eles falam muito sobre isso. E como é que funciona essa ideia da quarta alimentação? Por quê? É para o pessoal que estuda à noite e que almoça, acaba jantando muito cedo, né? E depois vai acabar a aula às 11 da noite, já vai estar com fome, mora na casa do estudante. Como é que essa... É, na verdade, esse debate está iniciando agora, né? Eu acredito que é em função de um lanche na parte da tarde, né? Principalmente em virtude de que muita gente tem aulas ao meio-dia, uma hora e tem que almoçar a partir das 11 e depois vai ter outra refeição só no início da noite. Esse é um debate que nós vamos abrir e vamos nos esforçar muito, uma vez que o agendamento dê certo. Porque, inclusive, com que a gente desperdice de recurso nas refeições usuais, porque, embora a gente tenha uma média de 4.500 refeições, em períodos de pico chegamos a servir 9 mil refeições por dia. Então, essa quantidade enorme são 1 milhão 880 mil refeições por ano. Então, quer dizer, a maior parte dos estabelecimentos alimentares opera com uma quebra de aproximadamente 10%, para mais ou para menos. O RU não pode funcionar nunca para menos. Nós não podemos deixar de oferecer um par de comida para nenhum estudante da nossa universidade. Então, a nossa quebra é sempre para mais. Então, embora, claro, muitas vezes no excesso de produção, o feijão termina um pouco antes, tem que ser substituído por alguma coisa, mas a refeição vai estar disponível. Essa quarta refeição é um debate que nós estamos abrindo com os estudantes, mas nós precisamos muito resolver e equacionar o problema das três refeições que nós já temos ao dia, para poder pensar na quarta. E também para começar a pensar na questão da variabilidade do cardápio vegetariano, que também é uma reivindicação muito grande dos estudantes. Mas nós precisamos muito, de forma urgente, para poder abrir esse debate, resolver a questão do agendamento, para a gente não ter desperdício. Inclusive, ter uma tranquilidade maior da nossa equipe de produção. Porque, como o Tumenzo colocou, é uma logística muito grande na produção, no nosso R1, que produz, e então a cozinha, às vezes a superestima, você tem que fazer mais refeições, quer dizer, é um excesso de trabalho desnecessário também, um desconforto para os servidores, uma insegurança para os servidores, será que vai chegar, será que vai faltar. Então, a gente precisa resolver essa questão também, porque nós precisamos mobilizar nossos servidores, mobilizar o pessoal terceirizado, porque não é o pró-reitor dizer, faça-se a quarta refeição que ela será feita. Nós precisamos mobilizar aproximadamente 200 servidores, entre nossos servidores permanentes e terceirizados, para poder produzir essa logística necessária para produzir a quarta refeição. Porque não é uma ou duas, são 4 mil. Quer dizer, nós temos 4 mil estudantes com perfil BSE na instituição, então, pelo menos, a esses 4 mil nós vamos ter que servir. Mas a questão do agendamento, a gente está entrando com uma campanha grande, a TV Campus é nossa parceira, também a assessoria de comunicação do gabinete, e estamos também com a parceria dos estudantes do DCE, que está apoiando o agendamento, desde que não existam medidas educativas ou sanções aos estudantes. Nesse sentido, nós vamos fazer uma experiência inicial, vendo se, através de incentivos positivos, a gente consegue atingir um grau de agendamento suficiente. Nesse sentido, é muito importante a participação dos estudantes no agendamento. Quer dizer, tem todo um calendário de agendamento, está lá na página do RU, os horários de agendamento e os horários de cancelamento do agendamento, tanto para todas as refeições, agora programado para uma semana, ao invés de 10 dias, para evitar também que se faça uma programação excessiva. Mas é muito importante, até porque, embora a gente reconheça que em muitas situações há uma dificuldade de acesso à internet, nós temos à disposição, na universidade, diversos terminais de computadores, nos halls, nos prédios, inclusive os que servem aos servidores, no registro do ponto eletrônico, e desenvolvemos um aplicativo também. Aplicativo UFSE digital. Digital, exatamente, que funciona agora no sistema Android, mas também está sendo programado para outros sistemas. Que é um aplicativo super útil para toda a comunidade universitária. Não só para o agendamento, mas para diversas outras funcionalidades. Exatamente, a gente tem aí reserva de livros, o próprio servidor também, a questão do acesso ao ponto, verificação do ponto, é bem interessante ainda para quem não baixou, fica a dica aí de baixar o aplicativo UFSE semidigital. Acesso à internet, a biblioteca, agendamento do RU, enfim, questões funcionais, tanto da vida acadêmica dos professores, quanto alunos, quanto servidores de um modo geral. É bem interessante mesmo. É, muito bom. Bom, professor, então para encerrar, vamos rapidamente falar sobre as ações. O que a gente vai ver aí de novidade, então, após o lançamento dessa campanha? Os alunos que estão chegando. Tem toda uma campanha visual aí que vai chegar para eles também. Quais as outras iniciativas? É, durante a calorada, nós já estaremos fazendo uma campanha de conscientização, junto aos estudantes, com intervenções artísticas no RU, trazendo a questão, não só a questão do agendamento, mas levantando outras questões, outras problemáticas que a gente tem com relação ao RU. Então, haverão intervenções artísticas. Tem todo um projeto visual que está sendo realizado com a composição de cartazes e cards para as redes sociais. A gente também está estudando uma maneira de proporcionar um incentivo positivo ao agendamento com algum tipo de brinde ou premiação aos estudantes que agendarem durante alguns períodos sequentes. Porque é tão importante como o agendamento é o cancelamento do agendamento quando não vai fazer a refeição. Porque nós temos os restaurantes terceirizados, nos campos fora de sede, o RU2, e toda aquela programação de alimentação que a gente faz com as empresas terceirizadas, a gente tem que pagar. Então, se o estudante agenda e não cancela o agendamento, é R$8,75 que a gente paga para a empresa. Sem o estudante fazer a refeição. E ele pode fazer o cancelamento até as 7 da manhã? Até as 9 da manhã para o almoço. O agendamento é até as 7 da manhã e o cancelamento até as 9. Para o desjejum também é até o final da noite, tem um período. Esse calendário está todo ele lá no portal do AIU e no aplicativo, o FSM Digital. Então, tão importante como agendar é cancelar o agendamento quando não vai fazer a refeição. Então, a gente precisa da responsabilidade, do compromisso, do comprometimento dos estudantes. A gente está falando de recurso público, a gente está falando de direitos, óbvio, aos quais os estudantes têm que ter acesso, mas que a maioria da população não tem. Quer dizer, a gente reconhece o direito do estudante, o direito do estudante com o perfil benefício socioeconômico de ter a sua alimentação gratuita. Foi uma luta nossa também no ano passado para conquistar. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa que a gente vive numa sociedade que não garante esses direitos. Quer dizer, a gente tem que ter uma luta muito grande dentro desse contexto político que a gente tem hoje, principalmente para conseguir garantir esses direitos. A gente vive um contexto político que corte de recursos, de ameaça da educação gratuita, de qualidade e socialmente referenciada nesse país. Nós estamos ameaçados. É um momento de luta. Quer dizer, nós tivemos esse ano um corte de 40% nos recursos do PNAES. Quer dizer, a universidade só vai garantir o funcionamento do RU se aplicar recursos do orçamento próprio da instituição. Então, esse dinheiro que a gente está desperdiçando ali poderia estar sendo aplicado em outro lugar, na própria assistência estudantil. Porque assistência estudantil não é só comida e moradia. A assistência estudantil é lazer, é inclusão digital, é acessibilidade, é esporte. Então, a gente precisa... É material pedagógico, é bolsas de auxílio creche, de auxílio transporte. Quer dizer, esse dinheiro que a gente conseguir economizar no RU não vai ser posto fora. De repente, a gente pode aplicar mais em bolsa formação, em bolsa material pedagógico, proporcionar mais eventos culturais, mais eventos esportivos para os estudantes, financiar as viagens que são necessárias para os encontros de casa de estudante, para os encontros da UNE, para os encontros da UE. Quer dizer, são diversas ações que a PRAE realiza que estão todas ameaçadas pelo corte de recursos. Qual é a nossa forma de resistência mais eficiente nesse momento? É economizar recursos. A gente não tem como pressionar esse governo a liberar mais recursos. Então, vamos economizar e vamos tentar ser eficientes nessa aplicação. Nesse sentido que a gente convida os estudantes a serem juntos com nós, responsáveis pela assistência estudantil da Universidade de Santa Maria, que é referência nacional.